Eu sou do Lula, não nego não, eu sou do Lula e lamo no coração. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Então, bom dia, companheirada. 74 dias de resistência da Vigilha Lula livre. Iniciando mais um dia de resistência. E nós voltaremos quantas vezes for possível para estarmos aqui junto na Praça Olga Benário. E defender o presidente Lula. Companheiro? Quem for chegando, bora compartilhar. Esse link, qualquer outro link também de conteúdo gerado através da Vigilha. Que longa jornada. No dia 20 de agosto faz meio século que eu estou combatendo a ditadura. Graças a Deus a ditadura veio de Olívia, puto saco. E essa ditadura da Toga também vai. Mas eu sou realmente de Goiânia do Valadaio, mas moro aqui há 30 anos, lá no Bairro Aú. E quero deixar à disposição da coordenação. Se alguém precisar de tomar banho de água quente, a gás. Eu tenho mais uns 3 quartos disponível. Cada umas 20 pessoas, devem ter 10 pessoas na minha casa, confortavelmente. E dizer que esse território aqui é livre. E lembrar também, quando eu me formei, lembrar os anos, fui para o Vale da Macharé, o Vale da Miséria. Até o presidente Lula ser presidente. Vale junto, tchau. Obrigada, Luiz. Bom dia, bom trabalho com você também. Estamos aqui mais um dia. Aqui também quero dizer que nós também temos estrutura para receber caravanas. Temos a Casa Lula Livre, onde as caravanas estão ali. Também tem o banho quentinho, tem uma casa. Não tem problema. Mas temos uma hospedagem solidária. E quem quiser vir, acessa lá a página da vigília, né? Conta lá, vê lá que a gente dá um jeito, conversa aí, né? Então está quase na hora. Cadê o companheiro da Nesteia, para dar uma palavrinha para nós? Acampamento Marisa Letícia! Acampamento Marisa Letícia! Acampamento Marisa Letícia! Presidente! Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aqui de Santa Catarina, da Belar do Luz. Também representando o MST aqui. O povo acampado. E quero dizer que nós estamos na luta por Lula Livre. Precisamos de reforma agrária já. Muito obrigado. Além da luta por reforma agrária, por Lula Livre, nós também estamos na luta, na disputa pelo orçamento público, em que o governo cortou mais de 97% dos recursos, não é, companheiro? Da reforma agrária. Então temos que denunciar isso também. Denunciar todo o desmonte que tem sido feito no Estado brasileiro. Desmonte da saúde, desmonte da educação. Desmonte em várias áreas sociais, na assistência social. E os cortes que têm sido feitos com quem mais precisa. O corte no salário dos trabalhadores, o arroz salarial. Hoje estamos vivendo uma recessão. Culpa de um juiz, de um judiciário corrupto, tão corrupto quanto os caras que estão soltos por aí. E o nosso companheiro ali preso. E nós estamos aqui, estamos na luta. Vamos dizer um bom dia em alto e bom som, porque ele já disse que nos ouve. Ele já mandou o recado que está aqui junto conosco, que nos responde. Então, muito alto, companheirada. O nosso bom dia hoje vai ser um bom dia para aquecer esse frio aqui de Curitiba. Vamos começar a semana, dar início aos trabalhos. Mais uma semana de resistência, com visitas religiosas, com visitas políticas, com visitas de Curitiba. Não é moçada! Mas pelo rumo a gente enfrenta a ter-gerada. Está muito frio! Não é moçada! Mas pelo rumo a gente enfrenta a ter-gerada. Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Vamos lá, pessoal! Vamos juntando aqui para dizer nosso bom dia. No três! Um, dois, três! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, companheiro 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 Lula! Ex-presidente Lula! Bom dia, companheiro Lula! Bom dia, companheiro Lula! Ainda tem galera que fala companheiro, tem galera que fala presidente Mas, vem o real oficial, é companheiro para não dar nenhum BO em qualquer alegação de avanço, de precipitação na campanha Enfim, começou mais um dia aqui, começou mais um dia de resistência Lembrando que são 74 dias, desde o primeiro dia que o candidato entrou na PF, a galera está aqui independente de sol ou chuva Criou uma grande mobilização, enfim, um grande movimento de resistência Que passou as expectativas, que a galera achava que não ia resistir, com frio, com chuva E é isso, mais uma semana, mais um dia, para mais uma semana Durante o dia aqui na vigília tem a programação, hoje tem visita para o companheiro Lula A gente entra ao vivo ao longo do dia e a noite é nós, uma boa noite também Vamos compartilhar, bora pensar em compartilhar todos esses links que estão sendo gerados da vigília Mas também em todos que faltam a prisão do Lula e conseguir furar a bolha Bora compartilhar, bora compartilhar a informação Bom dia